Ele ficou louco então, bom, quem viver verá, vamos que vamos pessoal, jogo 2 dessa melhor de 7, emocionante na finalíssima, valendo 30 mil dólares, quem começa embaixo à direita jogando de Zerg azul, é ele, High Draw! A esquerda, jogando de Terrano Vermelho, ele que abriu o placar, tirando do fundo do baú uma estratégia antiga e utilizando no novo metagame para ganhar WCS América, o nome dele é Poult! E segura o chapéu, hein? Bom, vamos ver o que o Poult vai fazer, se ele vai para aquela tática de abusar dos Exterminadores, principalmente porque o mapa favorece isso, ou se ele vai para aquela expansão bem rápida. Vem o cara para os Exterminadores, diga lá, diga lá, diga lá, diga lá. É, ele vai lá para os Exterminadores, vai bem tranquilo no jogo, e vamos ver o que ele vai trazer, se vai ser 1, 2, 3, se vai fazer aquela estratégia com vários Exterminadores, com dois quartéis, se vai tentar fazer alguma coisa e aloprar o Hydra mesmo. WCS América não, né, galera? WCS Premier mesmo. Mudou o formato, galera. É diferente agora. Tem que se adaptar, tem que se adaptar. A nomenclatura, ela é engraçada, né? Antigamente chamava Challenger League, agora só chama Challenger. É. Essa mudança ainda me pega. Não, normal, normal. E escrever Premier sem o E no final? Premier League. Ah, o pessoal está acostumado a falar Premier, né? É, então. Segura o chapéu, cara. Vamos que vamos, pessoal. Segundo jogo rolando. Falando de WCS, a gente tem que falar da final, então a gente está justamente nela. Vai saindo Exterminador para o jogador Pouche, joga um pouco mais padrão nesse mapa. Mas tudo bem, né? Porque esse mapa aqui, o cara, ele implora, né? Ele implora por um Exterminadorzinho, né? Sim, é. O espaço para subir na base do seu adversário é tipo, por favor, faz. Faz, faz. Sim, sim, o cara te manda um torpedo, vai bater na sua porta e tal. E essa casamata aí, malandrinha? Casamata muito malandrinha. O Bolt está abusado, cara. O menino está malandro, não quer nem saber. Está valendo o título. Me rosquei com o fio aqui, galera. Pronto. Estou de volta. Casamata pronta. Casamata pronta. Vamos que vamos enquanto a coisa vai progredindo. Sofrendo aqui com lags no feed, cara. Que coisa. Começou a dar uns spikes. Opa. Acho que agora... Se agora a coisa está estabilizando. Vamos dar uma reiniciada no feed agora, que acho que é a melhor medida. É mais o Ignidio vindo pro Hydras, justamente pra tentar se defender. E agora o Bolt vai abusar absurdo, justamente, dessa casamata. Casamata iniciada aqui pelo jogador Bolt. Vai atacando a incubadora. Exterminador vai atacando. Os Ignidios vêm pela direita. Vai atacando. As rainhas vão pipocando. Enquanto isso sai pelo canto, os Ignidios vão derrubar. Mas ele consegue recuperar o dinheiro. É... E chegou o terceiro exterminador. A velocidade de Zerginidio já está pra ficar pronta. E incomodando a economia do Raider. Muito bom o jogo do Bolt. Três exterminadores. Lembra, né, galera? Aquele número chave pra ficar atacando contra a rainha. Você fica batendo com dois enquanto um. Quando abaixa o ponto de vida dele, você recua. Depois, quando abaixar o ponto de vida do segundo, você recua também. Volta, recupera os três e repete. Até sair a velocidade de Zerginidio. Deve sair correndo. Vem pra cima agora o jogador Pote. Vai fazer? O que vai fazer com esses três exterminadores? Vai deixar eles de boinha ali? Só? É, que ele sabe mais ou menos o momento que fica pronta a velocidade de Zerginidio. Então... Vai ficar meio arriscado ficar por ali, né? Exatamente. Ele tá esperando o apoio agora dos Indiabrados pra voltar pro meio do mapa. Saindo um par de Indiabrados aqui pro jogador Pote na fábrica. Mas o Hydra, por mais que o Pote tenha forçado a produção de Zerginidio, ele não conseguiu matar nenhum trabalhador do Hydra. É, isso daí é interessante, né? Porque o Hydra, ele dificilmente sofre um haras que nem ele sofreu no outro jogo. Tem outro jogo ali que parece que... Sei lá, o cara deve ter espirrado na hora que passou a unidade, sabe? Aquela coisa assim. O que aconteceu? Atchim! Aí começou a morrer, Zangão. E Arsenal pro Pote. Vem Morcego Infernal por aí, Pedro. É, isso aqui tá bem clássico, esse jogo aqui. Três exterminadores, depois os Indiabrados. Aí a adição do Arsenal pra completar a força de ataque. Enquanto isso, a gente se prepara pra continuar avançando. O FID, mais uma vez, apresentando instabilidade. Vamos, mais uma vez, abaixar aqui a resolução pra tentar garantir pra você que a coisa não fica enroscando. E vamos lá, enquanto os Indiabrados e os exterminadores vão pondo pressão. Não rolou a terceira base. Boa! Pescada do Pote. Enquanto o Hydra tem que se defender. Corre o jogador Hydra pra se defender. Vai com quatro Indiabrados ali pela direita. Tem muito o Zegnid, o Hydra, pra se defender. É, mas não vai parar com a Gressan. Provavelmente vai transformar em Morcego Infernal. O Pote tá esperando. Não sei o que ele tá esperando. Pote! Quatro Morcegos Infernais vão se aproximando. Chegando com a galera ali. Vai começando a brigar com as rainhas do lado direito da base. Do lado esquerdo, o Zegnid vem pra cima. Momento absolutamente tenso. Enquanto ele vai tentando fazer esse ataque na principal funcionar. Ele tira o Zegnid ali. Matando muita coisa. Olha o micro do Pote. Cara, matou muito o Zegnid. Fala sério. Vem chegando agora. Pra segurar esse monte de rainha que tá tentando se defender aqui. Dropou o Morcego Infernal pra acabar de matar. Ele vai entrar na linha de Minérios pra matar os Langões. Olha, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto. Aqui a Munave tá muito avariada da Valdinha. Tá brincando de ciranda com os Langões. Que vão sair vivos aparentemente. Os Zegnid estão tentando salvar a galera. Tá todo mundo muito junto. E vai perder os Morcegos Infernais. Não rolou. Olha, a defesa do Hydra foi muito boa. Mas ainda assim conseguiu atrasar bastante. Tem que ver o que essas mutaliscas vão fazer. O Pote acabou de dar um scan. Opa, tem um pináculo ali. O prejuízo material que o Hydra evitou agora foi um negócio absolutamente fora do... Sei lá, do espaço o negócio. Sim. Muita, muita coisa. O Hydra podia ter perdido muito zangão. E ele evitou isso de um jeito brilhante. Tomando um dano muito pesado na economia. O jogador Pote não tá gostando. Já viu a cara de reprovação que ele fez. Perdendo todos os trabalhadores da principal. As mutas chegam bem no timing. Vamos ver se vai sair essa torre de mísseis ali na natural. Mas já valeu 20 VCEs eliminados. É, complicou a vida do Pote. Ele precisa retribuir a agressão. Tem os indiabrados do outro lado. Vamos, Pote. Não fica a morte da bobeira. Pote vai passando com os indiabrados. Vai chegando na linha de minérios. Vai se acertando agora pra contrapor o ataque do Hydra. Vamos ver se ele vai conseguir causar o dano com os indiabrados. Harass pesado ali, mas os jeguinídeos conseguem chegar. Tá travando o feed. Vamos tentar só esperar essa cena pra gente mudar aqui. Pra ver se consegue melhorar a situação. Ih, mas vai agora ter ataque de mutalisco. Não para o jogo, pessoal. Vai ser Firoff. É, sete trabalhadores perdidos pro Hydra com aqueles indiabrados. O Hydra muito ativo com essas mutaliscas. E, olha só. É sete mutaliscas que estão incomodando o Pote. É só o suficiente pra ele conseguir comprar o espaço pra poder expandir sua economia. Enquanto mantém o Pote em xeque. Cara, é muito exigente. Se subir ali, a rampa não tá fechada. Vamos ver se o jogador Pote vai ficar ligado. Se ele vai se defender ou se o Hydra vai continuar crescendo e crescendo e crescendo no macro como tá crescendo nesse momento. Mais um, mais um saindo pra ele. Ganchos centrífugos também estão sendo pesquisados. E segue a partida. É, vamos acalmar um pouquinho os ânimos. As pessoas estão... É muita agressão em pouco tempo. Então, o Pote agora, ele vai ficar numa situação um pouquinho mais complicada porque foi negada a terceira base dele. Então, ele tem que começar a fazer alguma coisa pra voltar pra partida de forma econômica. Precisa acertar um drop. Precisa acertar posicionamento de mina viúva pra pegar tatu-bomba. Alguma coisa do gênero que force o Hydra a recuar e fazer o Pote ganhar espaço. E acho que vem multa alisca pra caramba por aí. O Talisca vai se aproximando, chega na linha de minérios aqui, vai atacando. Os soldados vêm pra cima. Atacou agora. Deu aquela variada. Ainda pegou duas multas ali. É, pegou... Acho que duas. Uma da mina viúva e a outra que finalizou. Vai se movimentando o jogador Hydra, procurando espaço pelo mapa pra fazer ataque. Mais um de ataque aéreo saindo, enquanto o gancho centrífugo já já vai ficar pronto. 2-2 saindo aí pro chão. E corpo a corpo pro jogador Zerg, enquanto o 2-2 terrando também já é iniciado. Tá bem parelho o timing dos aprimoramentos. É, o quarta base do Hydra tá vindo e o Pote tá numa situação meio complicada agora, porque ele precisa retribuir o dano. Não pode deixar o Zerg crescer. Zerg Nidio viu o drop do Pote passando. As multas tão indo atrás. As multas vão cortar aqui esse drop no meio do caminho. Não vai entrar esse drop. A Samunabe vai explodir. Espero que o cameraman fique ligado nesse movimento. Ai, obrigado. É, o jogo tá tenso. O Pote tá numa desvantagem bastante grande de trabalhadores. E olha só isso. Olha o status, bomba! Nossa, cara! A cara do Pote tá totalmente surpreso com um ataque desse tipo. Agora o bicho ficou concentrado, meu. Agora o barato ficou louco. Vai virar o boné pra trás, hein? Agora vai virar o boné pra trás. Vai, Sefiroff. A gente vê o Pote meio bolado agora, só que é muito o Tatu Bombo. O Pote tem pouca tropa pra conseguir bater de frente. Tá fora de posição. Olha a mina viúva, olha a mina viúva. Bateu nos Egnidos. As multas vão perseguindo as Ambonaves. Vai perder a Ambonave, o jogador Pote. Vem chegando os soldados pra salvar a galera. Fora da Gosma, mesmo assim, os Tatu Bombas tendo os ganchos centrífugos, mesmo tendo os ganchos, fora da Gosma eles não são tão rápidos. E é muito tenso, cara. Nossa, ele vai contaminar todas as partezas. Que jogada, hein? Que jogada. Aí, ô galera, vamos tomar nota aí ou vamos ficar reclamando que Zerg é underpowered, hein? Mina viúva dispara. Faz praticamente nada. Vem pra cima o jogador Zerg. Tá todo mundo agrupado no exército terreno. Vai ter que usar as minas vivas pra alguma coisa. Bom disparo, consegue fazer alguma coisa. Separa o jogador Pote. Mas a economia do Heidre é muito forte. É muita unidade. Cadê o exército do Pote? Eu só sei que vai explodir essa bagaça toda. E é pedaço de VCE indo pra cada lado. Não tem pra ninguém. O jogador Heidre abre a porta. Vem entrando com todo mundo sem ser convidado. Tá todo mundo enrolando. Vem pra linha de minérios. Pode ser GG logo mais. Entrou, vai explodir tudo. Segura, meu Deus! É o caos na base do Pote. 37 trabalhadores. É GG! E a vitória do Heidre!